O Rudimar é a linha de frente, não somente o Rudimar, mas outras pessoas estão na linha de frente lá em Porto Alegre, então vocês que estão me assistindo, quem puder ajudar, eu deixei na descrição dessa live aqui o Pix do Rudimar, que está na linha de frente de Porto Alegre, e eu faço questão, ele está me assistindo aqui agora, que me dá a maior honra de tê-lo aqui agora me assistindo, e eu vou colocar o vídeo dele para vocês verem o que o Rudimar está fazendo, quais as necessidades dele, o Rudimar está na linha de frente lá em Porto Alegre, ajudando as pessoas, fazendo toda a parte logística das doações, quero mandar um beijo Rudimar, um beijo para você meu irmão, conte comigo, você sabe que eu estou longe, eu fico aqui nervosão, porque eu estou longe, eu não estou podendo estar aí do seu lado, porque se eu estivesse fisicamente aí eu estaria mais atrapalhando do que ajudando, porque gente, eu não tenho familiares em Porto Alegre, eu não tenho pessoas em Porto Alegre para poder dizer, vou ficar na casa de uma pessoa, eu e minha esposa, não tem como, então eu ajudo aqui da minha forma, e eu sei que está sendo de forma efetiva, e o Rudimar ele está trabalhando de uma forma heróica, junto com o Tuiu, o Marcos, então deixa eu colocar aqui o vídeo do Rudimar para vocês verem as necessidades do Rudimar, junto com o time lá em Porto Alegre. Pessoal, estamos aí carregando mais um carro para transportar, vejam a roupa que eu estou, está bem frio aqui, e agora, por incrível que pareça, voltou a chover pessoal, voltou a chover. Eu vou fazer uma relação aqui das coisas que a gente, de tudo o que a gente precisa, tá? E quem puder contribuir, por favor, ajude, me chame, que eu faço a coleta, eu faço a triagem, faço a entrega para quem está precisando, tá? Então eu vou trazer aqui, colchões, travesseiros, lençóis, cobertores e edredons, toalhas de banho, roupas masculinas, femininas, infantis, sapatos masculinos, femininos, infantis, roupas íntimas, masculinas, femininas, infantis, roupas quentes de inverno, produtos de higiene em geral, sabonete adulto, sabonete infantil, sabonete de glicerina, escova e pasta de dentes, papel higiênico, shampoo, fraldas, fraldas geriátricas, lenços umedecidos, absorventes, desodorantes, pomadas para assaduras, água, preferencialmente em garrafas de 500ml, copos descartáveis, pratos descartáveis, talheres descartáveis, produtos de limpeza em geral, luva, rodo, vassoura, panos, balde, esponjas, desinfetantes, clorofina, detergente, sabão em pó, ração para cães e gatos, cama para cães e gatos, caixa de transportes para os animais, coleiras e guias para cães e gatos, carregadores de celular, biscoitos, cestas básicas, alimentos não perecíveis, leite em pó, leite, leite em pó para crianças, aquelas fórmulas, tá? Então isso é o que nós precisamos de doações, tá? Em breve eu gravar um outro vídeo aqui que o pessoal pediu para a estrutura do pessoal que está tirando as pessoas da água lá, tá bom? Quem não puder ajudar com nada disso, quiser contribuir via Pix, meu Pix vai estar aqui embaixo, tá? Contribua, tá? Quem não puder contribuir com as doações, contribua pelo Pix que a gente vai ajudar muita gente aqui, tá? Quem quer doar, quem não tem, me chame para saber onde pode entregar ou me chame para poder coletar, tá bom? Vamos lá! É isso pessoal, Rudimar, esse guerreiro aí, gente, eu estou dizendo, podem doar, tá? Doem! Rudimar é de minha inteira confiança, ele está lá na linha de frente e ele está com um time, não é só ele, tem um time de pessoas, Rudimar está ao vivo aí me acompanhando, Rudimar, eu peço que amanhã me manda mais um vídeo mostrando a estrutura, todo dia me manda vídeos, por favor, Rudimar, eu sei que você tem outras coisas para realmente fazer aí, mas é importante para eu estar aqui pedindo, amanhã eu vou ter mais uma live, Rudimar, em prol dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas com vários motociclistas, meus amigos que vão estar aqui, e a gente vai estar também apresentando esses vídeos do Rudimar, com todas as necessidades dele, tá? Dele, que eu digo, do time, né? Para poder fazer toda a triagem para compartilhar com as pessoas que estão desabrigadas. Quando eu falo a necessidade dele, é através dele, né? Porque ele está fazendo toda a triagem. Então, vamos lá, você que está em outros estados, você que está aqui no Nordeste, meus irmãos nordestinos, meus irmãos do Norte, povo do Sudeste, do Centro-Oeste, como é que você vai ajudar? Entra em contato com o Rudimar, tá? Eu não sei como é que eu vou botar, se eu boto o celular do Rudimar, falem comigo, tá? Falem comigo, se vocês tiverem como, eu tenho que ver aqui com o Rudimar, o Rudimar está ao vivo. Rudimar, só me confirma se eu posso botar seu WhatsApp depois, para a galera que quer, Gente, o Rudimar não tem mais vida pessoal não, já foi. O Rudimar, neste momento, ele é público. Ele é uma pessoa pública. Amanhã, 21 horas, tá, Rudimar? A gente vai estar aqui. Mas só me confirma se eu posso colocar seu WhatsApp, porque o Brasil inteiro vai querer saber como mandar para vocês, tá? E para a galera que está fora, aguardem que eu vou poder orientar aqui como mandar para o Rudimar, tá? Mas o que vocês podem fazer agora é o Pix. O Pix é esse aí que vocês estão vendo na tela, está aqui na descrição, mas eu vou falar aqui agora qual Pix, tá bom? O Pix do Rudimar é o 42, 186, 815, 1000 ao contrário, 57. É o Rudimar de Freitas Costa Júnior. Vou ler de novo, tá? O Pix, anota aí, tá? Pega aí o celular, pega um papel, caneta, por favor. Eu vou dar um tempinho para vocês já fazerem isso. Pega aí o celular, bota no bloquinho de notas, anota em algum lugar, tá? Por favor. Então, eu vou colocar o WhatsApp do Rudimar também, tá? Para quem quiser. Vamos lá, pegou aí? Pegaram, anotaram aí? Vamos anotar o Pix? 42, 186, 815, 1000 ao contrário, 57. E eu vou deixar na descrição o endereço lá em Porto Alegre para você enviar os donativos, roupas, tudo isso que ele falou, tá? Tá no meu Instagram, tá, gente? Tá lá no meu Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Quem quiser entender. Poxa, eu não peguei todos os itens, tio Chico. Vai lá no meu Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Tá aqui na descrição. Coloquei, tá? Tá na descrição daqui da live. Todos os contatos do Rudimar para vocês que puderem doar todos esses itens. Rudimar, um beijo. A gente vai se falando amanhã. Amanhã eu te mando mensagem e me mande vídeo amanhã também se você puder para eu poder postar no meu Instagram e na live de amanhã. Um beijo, meu irmão. E parabéns. Você sabe que pode contar comigo e com os meus inscritos.